Na manhã de segunda-feira, vereadores e o prefeito Humberto Machado se reuniram para tratar de vários assuntos. Entre eles, o projeto de lei do executivo que altera o horário de funcionamento do comércio em Jatai. Mais uma vez, o prefeito se reuniu com o legislativo para decidirem os rumos de várias situações na cidade. Nós estivemos aí, já no calendário das sessões, das segundas sessões ordinárias deste mês de agosto, prevista para o dia 27. Mas aí, resolvemos antecipar as sessões para o dia 21 e os vereadores acharam por bem que nós deixámos mesmo para o dia 27, porque ainda falta entrar no consenso sobre o projeto desse projeto do executivo e do horário, a funcionalidade do horário do comércio na cidade. Nós ainda não chegamos aí no consenso, mas todos os vereadores estão favoráveis a ouvir, a ver sugestões do presidente do sindicato, ver a área comercial, ver também aí os funcionários também. Então, não só esse, tem um projeto também polêmico, que já está aí breve, que também nós ainda vamos discutir, ainda ir mais. E também tem um outro projeto também, se eu não falo a memória, é da contribuição de asfalto. Então, nós vamos aí dialogar mais, conversar mais com os vereadores aí, para que nós possamos chegar no consenso e chegar no dia 27 e votar com muita consciência. Nós aproveitamos aí, convidamos toda a sociedade jataiense para que participe mais dos trabalhos da Câmara Municipal, que venha até a tribuna também fazer suas sugestões, suas opiniões. Temos aí também a ouvidoria, né, para que o cidadão venha também dar suas sugestões, dar suas opiniões também, para que nós possamos aí trabalhar juntamente aí com a opinião também da sociedade. Agora, vereador, e a presença do prefeito é justamente para vocês estarem discutindo, então, esse projeto? É, porque a vinda dele é todo o período de sessão, né, da primeira quinzena, segunda quinzena, ele sempre vem aí para que ele possa aí discutir os projetos com os vereadores. Então, é de plástico aí e ele participar com nós aí nessas reuniões e que nós achamos por bem, igual já disse, deixar a sessão para o dia 27, para que nós possamos aí entender melhor aí os projetos que ficaram das sessões anteriores para a segunda quinzena do mês de agosto. O prefeito Humberto Machado fala com nossa equipe e diz que um dos assuntos tratados na Câmara Municipal foi um projeto que pode alterar o horário de funcionamento do comércio em Jatai e nos conta que vários comerciantes o procurou para que pudesse fazer a mudança, mas outros assuntos também estiveram em pauta. Esses assuntos aqui são debatidos com profundidade, você assistiu uma hoje aqui totalmente, você viu como são profundos, são coisas assim de interesse da atualidade, do futuro, né, que vai preservar o futuro do município. Então a gente tem uma harmonia muito grande, exatamente porque os vereadores permitiram isso, né, a gente ter essa liberdade de vir na casa deles oferecer todas as nossas propostas, debater com eles e nós também do Executivo não temos a vaidade, eu como prefeito não temos a vaidade de querer montar uma maioria aqui, né, eu com cinco vereadores aqui a gente poderia montar um rolo compressor e ter maioria porque são nove que votam, né, o presidente não vota, mas a gente não quer isso, nunca quisemos isso na nossa vida política. Então a gente tem uma harmonia muito grande, eu acho que onze cabeças, dez vereadores, mas o prefeito pensam melhor do que uma cabeça só. Então eu acho que a gente ganha mais com isso, né, e sempre fazendo reuniões desse, vamos dizer, dessa importância, dessa profundidade que foi hoje e com isso já está aí que ganha. Fala para a gente alguns assuntos, sabemos que tem alguns que ficou mais restritos, mas alguns assuntos para a população que foram tratados aqui hoje. É, foi debatido profundamente a questão da abertura do comércio, né, foi debatido a questão de taxa, de melhorias, nós asfaltamos muitos bairros na cidade, né, a gente não quer sacrificar ninguém, mas também não podemos deixar isso de graça, porque o município precisa dos recursos para reinvestir em outras áreas, né, então foi debatido aqui áreas, a gente está doando para o governo do estado colocar escolas, né, foi debatido áreas aqui em relação a empresas que querem estar lá na cidade, então são coisas assim, amplas, né, em todos os sentidos, vamos dizer, mas os principais foram esses. Agora, nesse caso da abertura do comércio de Ataí, do novo horário de funcionamento, desse projeto aí do Executivo, de onde que surgiu essa ideia, prefeito? Como surgiu essa ideia? Se ouviu uma necessidade? Os comerciantes te procurou? Explica pra gente. Não, é a Associação Comercial, o CIN de Varejista, né, a CDL, né, essas entidades me procuraram, estiveram no meu gabinete, né, e eu fiz uma verificação de perto da situação, percorri a Avenida Goiás, da Rio Claro, do Teixaco, até lá na Casas Bahia, lá no final da Frente Banco Brasil. Loja por loja, numa segunda-feira, junto com as diretorias dessas entidades que eu citei. E verifiquei realmente com os gerentes e todo mundo, tão interessado que mudasse, porque hoje, várias cidades pelo estado de Goiás, praticamente quase todas, o comércio abre num horário maior do que abre em Jataí. Nós temos grandes redes nacionais em Jataí, que em outras cidades tem um horário de funcionamento e que em Jataí é mais restrito, e que estão reclamando. Então, a gente ouviu das entidades, né, empresariais, essa necessidade, conversamos com os nossos vereadores, vieram aqui, não sei se vocês filmaram o dia que os empresários vieram aqui, né, e agora está amadurecendo, o parlamento é assim, amadurece as ideias e chega num consenso, o que for melhor vai ser aprovado.